A bicicleta elétrica aqui ó, essa aqui é 40km e essa aqui é dobrável, essa maiorzinha aqui, e quanto é que ela tá dobrável? Ela tá 8,5km, faz 40km de autonomia e 40km de velocidade. Caramba! E essa aqui, essa pequenininha aqui também? Ela faz 25km de velocidade, 40km de autonomia e suporta 120km. Ideal para levar no motorhome. E aí E aí E aí E aí E aí E aí